Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de poder somar com vocês e hoje abordando um tema muito importante para todos nós, que é santificação. Eu li um texto que está aqui no livro de Tiago, eu gostaria de reler de novo esse texto, eu gostaria que vocês abrissem as vossas bíblias e pudessem ler de novo esse texto conosco, que está aqui no livro de Tiago, capítulo 4, e o versículo de número 4, apenas esse versículo para a gente trazer uma reflexão neste assunto, santificação. Nos diz o versículo 4 do capítulo 4 da carta ou epístola a Tiago, diz assim Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Amados irmãos, hoje o tema abordado nesse estudo é o tema sobre santificação. Santificação, ela vem de uma palavra grega, que significa, da palavra grega agermos, que significa tornar santo, ou seja, santificação é tornar santo, e além de tornar santo, significa também consagrar, essa é uma definição do grego, o significado do grego da palavra santificação, que significa ainda, separar do mundo, ou seja, apartar-se do pecado, isso é santificação. Santificação é o texto que nós abordaremos o tema nesse dia de hoje. A santificação, ela é algo que deve fazer parte da vida de qualquer pessoa que siga e venha servir ao Senhor. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta que devemos ser santos. Lógico que ser santo aqui não significa ser alguém impecável, sem pecado, não. É alguém remido ou redimido por Cristo, através do sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Então, essa santidade, ela é exigida, porque nós, como cristãos, precisamos oferecer a Deus a nossa vida separada desse mundo para Deus. Então, se eu quero me santificar, eu devo entender que devo viver uma vida separada do mundo. Não dá para servir a Deus em comunhão com as trevas, ou em comunhão com o mundo. Conforme o texto que eu li como base, ele diz, Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, ela é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A pergunta que eu faço, dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo? Não dá. Ou somos amigo de Deus, ou amigo do mundo. Não tem como servir a Deus e ao mundo, ou servir a Deus e a Satanás, ou andar na luz e andar nas trevas ao mesmo tempo. Não dá. Santificação é algo que é exigido na palavra de Deus, que nós, como cristãos, devemos viver uma vida santificada. Essa vida santificada, é bom que a gente entenda, meus irmãos, minhas irmãs, que é um processo contínuo. Eu preciso ser santo hoje, melhor do que o que eu fui ontem. Por quê? Porque a santidade que eu vivi ontem, ou no passado, essa santidade não serve para hoje. Eu precisei ser santo ontem, preciso ser santo hoje, e precisarei ser santo amanhã. Ou seja, a minha santificação de ontem, ou melhor, a minha santificação de ontem, não serve para hoje. Eu preciso ser santo hoje também. Como precisarei ser santo também amanhã? Porque a santidade, ela é um processo contínuo. Se você é santo hoje, amanhã seja mais santo ainda. Porque a Bíblia Sagrada nos orienta a vivermos uma vida de santidade. E o que é uma vida de santidade? É uma vida separada do mundo. É uma vida consagrada a Deus. Eu acredito que uma pessoa que procura viver diariamente uma vida separada do mundo, ele ao mesmo tempo está se consagrando a Deus. Abrindo aqui um pequeno parêntese, tem pessoas que pensam que pelo fato de jejuar duas vezes ou três por semana, ele está consagrado a Deus. Não adianta jejuar duas ou três vezes por semana, eu digo no sentido de alimentação, deixar de comer, se abster de alguma alimentação e de água, por um ou dois ou três dias por semana, se a vida não está separada também para Deus. é preciso que nós, ao mesmo tempo que venhamos jejuar e orar, possamos também ter cuidado com as avenidas, por onde entra o pecado. O pecado não é só você comer demasiadamente. Não. O pecado, ele às vezes entra pelos olhos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos. Então o pecado, ele é gerado dentro do coração, através das nossas, quando nós abrimos espaço, para que ele seja gerado e venha nos contaminar. Então, ter uma vida consagrada ou separada, não é só jejuar. Alguém pensa até, porque jejuma ou ora muito, é mais santo do que os outros. Não. A santidade não é medida por uma pessoa jejuar ou orar mais do que o outro. Pelo contrário, santidade é um conjunto de coisas. É um conjunto de oração, é um conjunto de jejum, é um conjunto de obediência, é um conjunto de meditação, é um conjunto de amar ao próximo, é um conjunto de não guardar ódio ou mágoa no coração. Então é um monte de coisas que faz parte do processo de santificação. Quando a gente resolve se santificar, ou seja, se consagrar a Deus, significa que nós não podemos mais ter algumas amizades. Quando eu digo algumas, é porque nós temos a condição e a necessidade de mantermos algumas amizades. Mas eu digo no sentido que não podemos ser amigo do mundo. Amigo do mundo, eu quero que você entenda, não é ser amigo das pessoas ou inimigo delas. Não. A Bíblia não se refere a pessoas, mas se refere ao sistema mundano, o sistema pecaminoso, o sistema que o mundo jaz no maligno, onde o diabo predomina sobre as pessoas e induz as pessoas ao pecado. É tanto que o apóstolo Tiago, ele escrevendo aqui no capítulo 4, ele diz, adúlteros e adúlteras. Quando eu leio essa palavra, eu me lembro da palavra santificação. Mas me lembro também de uma outra palavra que é usada muito em postos de combustíveis. Quando um combustível, ele não é legítimo, quando ele não é puro, alguém diz assim, esse combustível está adúlterado. Alguém usa essa expressão. Então, adúlterar, não é só prostituir-se ou cometer ato sexual fora do casamento. Aqui, adúlterar também é, também tem o sentido de viver uma vida cristã, mística, ou seja, misturada com o mundo. Eu não posso ser crente em Jesus e viver um misticismo na fé. E viver uma fé mista. Essa fé mista, essa fé misturada com o mundo, com as coisas do mundo. Do tipo assim, eu sou crente, mas isso não é pecado. Isso era pecado um tempo atrás, mas hoje não é mais. Não existe isso na ótica cristã. O Deus que condenava o pecado no passado, ele continua condenando o pecado no presente. Então, a santificação é algo exigido nos dias de hoje. O problema é que muitas pessoas hoje, até muitas igrejas, já não pregam mais esse assunto chamado santificação. Porém, o que a Bíblia diz. O que Deus está querendo dizer nessa palavra? Que nós não, que quem for adúlteros e adúlteras não sabesse que é amizade do mundo. É uma amizade com o mundo. Ou seja, é uma pessoa que quer viver uma amizade com Deus e uma amizade com o mundo. quer viver na luz e nas trevas. Santificação é o que? É viver uma vida separada, consagrada, uma vida afastada do mundo, uma vida distante dos prazeres pecaminosos. Alguém que se santifica para Deus e se consagra para Deus, ele não pode jamais viver uma vida mista. Como essa vida mista? essa vida meio crente e meio mundo. Uma hora agrada a Deus e outra hora desagrada a Deus. Não, não é assim. A Bíblia não nos conduz a isso. Ela diz que eu tenho que ser santo porque isso é o que vai agradar a Deus. Então, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que é a amizade. Observe bem que aqui está falando de uma amizade onde alguém pensa que pode ter com Deus e com o mundo. Vamos ver como se torna isso aqui. Ó, o apóstolo diz assim, a amizade do mundo ela é inimizade contra Deus. Por quê? Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, se você quiser viver, ou se eu quiser viver uma vida sem santidade, eu posso viver. Os riscos serão meus. os riscos serão meus. Porém, o que Deus quer que eu viva e seja e faça é viver uma vida de santidade. Por quê? Porque se eu for amigo do mundo, eu me tornarei inimigo de Deus. Deu para entender? Eu não posso ser amigo de Deus e amigo do mundo. Eu não posso participar das coisas de Deus e das coisas do mundo ao mesmo tempo. Eu tenho que me santificar. Viver uma vida separada, consagrada a Deus. E essa vida separada, essa vida consagrada a Deus, ela vai quando você não tem amizade com o sistema pecaminoso, o sistema mundano. Ok? Então, vejamos bem. Por que qualquer que quiser ser amigo do mundo? Ou seja, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai se constituir inimigo de Deus. E eu preciso me santificar, porque a Bíblia me convida a ser santo. Vamos ver o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16 diz, portanto está escrito ser de santos, porque eu sou santo. A palavra de Deus aqui nos exorta o apóstolo São Pedro, nos exorta que devemos ser santo como é santo aquele que nos chamou. Quem foi que te chamou? Quem foi a pessoa que te chamou? A pessoa que te chamou não foi o Senhor Jesus? Não foi? Então se for o Senhor Jesus que te chamou, ele é santo. E só dá para ser amigo de Jesus, amigo de Deus, quem for santo também. Não dá para ser amigo de Deus, amigo de Jesus, amigo do Espírito Santo, sem viver uma vida santificada, sem viver uma vida de renúncia, sem viver uma vida em completa comunhão com Deus. Observe que o apóstolo Pedro, ele diz, mas como é santo? Olha só, como é santo aquele que vos chamou? Sede vós também santo. Olha a convocação aqui para que sejamos santos. Mas interessante que Pedro diz o seguinte, em toda a vossa maneira de viver, é santidade na igreja, mas é também santidade em casa. É santidade na igreja, santidade em casa, mas também santidade no trabalho, santidade na escola, santidade na faculdade, santidade em todo lugar. Principalmente quando você estiver sozinho ou sozinha. É fácil avaliar a santidade de alguém quando ele se encontra em meio às pessoas. Mas o convite da palavra de Deus é que nós sejamos santos em toda nossa maneira de viver, até estando a sós. Porque quando a gente está só, geralmente surge um turbilhão de pensamentos, um turbilhão de coisas, de alternativas, e aí essas alternativas vêm muitas vezes para nos tirar de perto de Deus. Eu quero que você entenda que ser santo em toda maneira de viver significa que nós temos que ser santo aqui, ali, acolá, aonde eu em você chegarmos. Nós temos que ser santo na igreja, é o lugar mais fácil de ser santo, é na igreja, mas também temos que ser santo em casa, junto da nossa família, junto dos nossos irmãos, mas também temos que ser santo lá fora no trabalho, lá fora na faculdade, lá fora na empresa, quando for na farmácia, quando for no supermercado, quando for na lotérica fazer um pagamento, por quê? Porque alguém poderá não estar te vendo, o seu cônjuge poderá não te ver, seus filhos e parentes poderão não estar te vendo, mas Deus, aquele que te convida para ser santo, ele te vê, ele está te vendo, então é importante que nós atentemos para isso, como é santo aquele que nos chamou, sejamos nós também santos em toda a nossa maneira de viver, e diz o versículo 16, como está escrito, sede santos, porque eu sou santo, então o Senhor nos convida a sermos santo, santo no falar, santo no agir, santo no pensar, santo naquilo que vemos, santo naquilo que ouvimos, santo em todas as nossas maneiras de viver, seja entrando ou seja saindo, viajando ou não, nós devemos ser santos em toda nossa maneira de viver, conta-se uma história que um determinado pregador, ele foi pregar lá no sul do país, e chegando lá no sul do país, ele pregou, ministrou muito bem, e um dia ele fez uma viagem para o nordeste, e chegando no nordeste, ele de tanto ouvir falar em caipirinha, caipirinha, alguém, acho que alguém sabe o que é, é aguardente com limão, acho que é isso aí, nunca tomei não, mas deve ser isso aí, ele tinha vontade de conhecer e provar, experimentar a tal da caipirinha, ele terminou de pregar lá no sul do país, e alguns meses depois, ele viajou para o nordeste, chegando no nordeste, chegou no determinado restaurante, e foi se alimentar, e antes da sua alimentação, ele pediu, perguntou se servia naquele restaurante, caipirinha, a pessoa disse que sim, ele pediu uma caipirinha, e experimentou a caipirinha, alguns minutos depois, ele foi efetuar o pagamento da caipirinha, e perguntou para a jovem garçonete que estava ali atendendo, quanto é a caipirinha, a moça sorridente olhou para ele e disse, não, de pregador a gente não cobra, o moço caiu, ficou preocupado e disse, mas como, olhou para a moça e perguntou, mas como, e de onde você me conhece, que sabe que eu sou um pregador, a moça olhou e disse para ele, eu estive no sul do país, em tal estado, em tal cidade, e eu estive participando de um culto, e era você que estava pregando lá naquela noite, moral da história de onde e nem de nenhum lugar e de ninguém a gente se esconde, porque você pode até, eu posso até me esconder de alguém, mas não me esconderei de todos e muito menos de Deus, que frustração foi para aquele pregador deparasse em meio a um restaurante, quando saboreou, se é que saboreou uma caipirinha, deparasse com uma ouvinte que ele ouviu pregar meses atrás num outro estado, o que que eu aprendo com isso? Por isso que a Bíblia diz ser santo em toda maneira de viver, às vezes nós viajamos de um estado para outro e não imaginamos que lá tem alguém que poderá nos ver amanhã e nos reconhecer e até alguém que nos conheça também é o caso daquele pregador e daquela jovem do mesmo jeito meus irmãos somos nós aonde estivermos alguém estará olhando para mim e para você e dizendo será que esse é realmente aquele crente aquela crente que eu vejo lá na igreja deve ser essa a nossa preocupação que nós possamos viver na igreja em santidade também no seio da nossa família também na sociedade e aonde a gente chegar é isso que o apóstolo Pedro está nos convidando para sermos santos em toda nossa maneira de viver então não dá para a gente ser santos só uma parte vamos ver o que nos diz a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses capítulo de número 5 e o versículo de número 23 que diz assim e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo o que o apóstolo Paulo está dizendo bate de frente com aquelas pessoas com aquele pensamento que alguém diz por aí que Deus quer só o coração o que não é verdade Deus Deus não quer só o meu coração ou só o meu espírito ou só a minha alma o apóstolo Paulo ele bate de frente aqui com essas pessoas que ensinam e que pensam assim Paulo diz e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo você já imaginou o que é em tudo ele diz e todo vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Deus não quer só apenas a minha alma Deus não quer apenas o meu espírito mas o mesmo Deus que me salvou ele deseja que eu seja santo o meu espírito a minha alma e o meu corpo como diz aqui o texto devem ser plenamente conservados irrepreensíveis irrepreensíveis ou seja acima de qualquer suspeita de repreensão o meu corpo a minha alma e o meu espírito devem estar plenamente ou devem ser plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo observe que a Bíblia Sagrada nos convida a vivermos uma vida de santificação no espírito na alma e no corpo não dá para servir a Deus só com um desses dessas partes eu não posso servir a Deus só com o espírito eu não posso servir a Deus só com a minha alma eu preciso servir a Deus e agradá-lo em santidade tanto no espírito quanto na alma como também no meu corpo então eu preciso conservar em santidade tanto um quanto os outros dois o espírito a alma e o corpo aquela pessoa que chegar para você e dizer assim ó você não se preocupe com o que você faz no corpo não importa ande viva do jeito que você quiser que não tem nenhum problema cuidado geralmente isso é conversa de desviado porque o cristão precisa ser santo quem quiser agradar a Deus e subir no arrebatamento da igreja na vinda do Senhor como diz aqui o versículo deve conservar irrepreensível o seu corpo a sua alma e o seu espírito abra sua bíblia ainda na carta aos romanos eu gosto muito deste texto da carta aos romanos capítulo 12 e eu gostaria de ler um versículo com vocês que é o versículo primeiro que diz assim eu estou falando sobre santificação que é viver uma vida separada do mundo não tem como se santificar se não se separar do mundo eu não estou dizendo aqui que você não vai mais se alimentar nem se vestir nem comer nem viver jamais eu vou dizer isso porque isso não é verdade separar-se do mundo é viver uma vida de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com o mundo como o mundo está aí o mundo jaz no maligno eu preciso viver de acordo é com a palavra de Deus amém romanos 12 versículo 1 diz assim rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo olha aí aqueles que dizem que Deus não está preocupado com o corpo o que importa é a alma o que importa é o que está dentro de mim não 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 Deus a palavra de Deus está nos orientando Paulo rogando aos romanos ele diz que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo santo e agradável a Deus o meu corpo é templo de Deus e morada do Espírito Santo o seu corpo também é templo de Deus e morada do Espírito Santo nós precisamos entender que não dá para servir a Deus sem santificar também o corpo é preciso entender que essa santidade passa pelo nosso corpo ela deve participar e fazer parte da minha vida diária rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo santo e agradável e agradável a Deus ou seja vivo não morto porque existem sacrifícios mortos por aí afora Deus nos convida a apresentar um sacrifício vivo vivo em nosso corpo através do nosso corpo olha só santo um corpo santificado é um corpo que está consagrado a Deus e eu preciso fazer isso e agradável a Deus como eu estou vivendo amados vez por outra nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos será que o que eu estou fazendo para Deus está agradando a Deus ou está desagradando a Deus será que eu estou agradando a Deus com as minhas atitudes com o meu exemplo com as minhas coisas com aquilo que eu faço ou deixo de fazer porque eu posso agradar a Deus com o que eu faço e posso agradar a Deus também com aquilo que eu deixo de fazer eu posso desagradar com o que eu faço e posso desagradar a Deus com aquilo que eu deixo de fazer então é preciso que apresentemos a Deus o nosso corpo observe bem que Paulo escrevendo aos romanos Paulo afirma categoricamente que o nosso corpo deve ser apresentado a Deus vivo em sacrifício vivo santo e agradável a Deus isto é o nosso culto racional esse culto aqui não é o culto que você apresenta oferece a Deus com a congregação não é o culto que você apresenta a Deus com a sua vida é o culto que você apresenta a Deus com as suas atitudes com o seu caráter ah pastor Pinheiro mas eu não preciso que alguém me veja não será? alguém tem que ver as suas atitudes alguém tem que ver as suas atitudes vamos abrir a Bíblia ainda livro do profeta Malaquias eu gosto muito desse versículo e eu quero ler com vocês Malaquias capítulo 3 e o versículo de número 18 eu queria que você acompanhasse comigo a leitura bíblica porque como se trata de um estudo bíblico é importante que você atende para o que está sendo lido que está sendo dito e que está sendo escrito que foi escrito na palavra de Deus Malaquias capítulo 3 versículo 18 diz assim então vereis outra vez outra vez nos dá a ideia de algo que já foi visto uma vez ou algumas vezes então vereis outra vez a diferença o que é a diferença? é aquilo que não é igual nem semelhante então o que o profeta está dizendo o que Deus está falando através do profeta é exatamente isso já viu essa diferença? vai ver de novo ou seja é um processo contínuo não é um processo de agora é um processo contínuo e diz aqui então vereis outra vez a diferença diferença de que? diferença de quem? diferença de que? então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio ou a diferença do justo para o ímpio essa diferença vai ser notada quando o cristão quando o servo de Deus viver em conformidade com a Bíblia Sagrada o que o profeta está dizendo que o mundo ao olhar para você para mim como servos e servas de Deus eles vão ver em nós a diferença do mundo dos injustos dos ímpios eles vão analisar o verdadeiro se distingue do falso porque é verdadeiro está certo? o verdadeiro se distingue do falso porque ele é verdadeiro e da mesma forma o justo se distingue do ímpio porque ele é justo justo aqui não é sem pecado não é um justo lavado e rebido justificado pelo sangue de Jesus Cristo o nosso Salvador e diz ainda entre o que serve a Deus e o que não serve observe que tem uma diferença enorme do que serve a Deus e o que não serve e essa diferença não é no ato do culto é todos os dias é todos os momentos da nossa vida é aqui na igreja é em casa é na rua é aonde você chegar tá bom? então fica com esse versículo então o texto que nós lemos meus irmãos ele fala o apóstolo Tiago ele nos adverte que nós não devemos ser amigo do mundo ser amigo do mundo porque quem for amigo do mundo constitui-se literalmente inimigo de Deus e não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus ou amigo de Deus e amigo do mundo não dá ou um ou outro eu queria que vocês lessem comigo também o versículo 1 do capítulo 7 da carta de Paulo aos Coríntios 2 Coríntios capítulo 7 eu vou ler o versículo 1 do capítulo 7 que diz assim 2 Coríntios 1 7 versículo 1 olha o que diz ora amados pois que temos tais promessas purifiquemos-nos de toda imundícia da carne e do espírito aperfeiçoando a santificação num temor a Deus ou seja aperfeiçoando a santificação o que é uma coisa que se aperfeiçoa é algo que hoje é melhor do que ontem é algo que amanhã será melhor do que hoje aperfeiçoando a santificação santo ontem mais santo hoje mais santo amanhã e assim nós vamos chegar até aos céus na estatura de varão perfeito amém deu para entender então o texto diz aqui 2 Coríntios 7 versículo 1 ora irmãos pois que temos tais promessas purifiquemos-nos de toda imundícia da carne e do espírito aperfeiçoando a santificação num temor de Deus amém para concluir já estamos aproximando da conclusão da nossa do nosso estudo de hoje eu ainda quero ler mais dois versículos para a nossa meditação sobre esse tema tão importante que é a santificação não pense alguém que ser santo hoje não precisa ser santo amanhã pelo contrário tem que ser santo sempre amém primeira carta de Paulo epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 10 eu queria ler com vocês o versículo 31 e 32 que diz assim portanto que comais que bebais ou façais outra qualquer coisa fazer fazeis tudo para a glória de Deus versículo 32 portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus nem aos gregos nem à igreja de Deus observe aqui que Paulo está dizendo quer comais quer bebais ou façais outra qualquer coisa isso é modelo de vida isso é uma maneira correta do crente viver se comendo se bebendo aqui ali ou acolá e qualquer outra coisa que ele venha fazer Paulo diz aqui faça tudo para a glória de Deus no cristão desse século 21 precisa viver e fazer tudo para a glória de Deus me lembro de uma frase que eu aprendi no início da minha fé que dizia o seguinte que nós como cristãos devemos fazer tudo para edificação da igreja glorificação do nome do Senhor e salvação dos perdidos o que que é isso pastor Pinheiro que o que eu faço ou que eu viva que eu viva e faça tudo para que contribua para a salvação dos perdidos edificação da igreja e glorificação do nome do Senhor amém então Paulo nos convida que nós venhamos viver de uma maneira que não venhamos dar escândalo nem a judeus nem a gregos nem tampouco a igreja de Deus para concluir eu quero ler ainda na epístola aos hebreus capítulo 12 e o versículo de número 14 que diz assim segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor então sem a santificação não veremos a Deus não veremos o Senhor é preciso viver para Deus de forma em santidade em santificação ontem hoje amanhã e sempre santificação significa viver uma vida separada do mundo uma vida de aliança de compromisso com Deus amém Deus em Cristo te abençoe e que você possa viver em santidade e lembre-se disso lembre-se desse versículo final que eu li de todos os versículos eu creio que alguém deve ter amaltado aí esse versículo que diz assim sem a santificação ninguém verá o Senhor e o texto ainda diz seguir a paz com todos a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor que Deus em Cristo abençoe você abençoe sua família e que a benção de Deus vai estar sobre a sua casa sobre os seus negócios sobre todos vocês no nome de Jesus Deus abençoe seu abençoe se